Salve o povo dessa banda, o povo bonito que está aqui hoje, o mais legal é que são os meus amigos, o mais legal é que nós somos todos amigos, e quando a gente fala de expressões sonoras da zona sul, a gente fala de pessoas bonitas que vivem e compartilham com a gente essa felicidade que existe na zona sul, na zona norte, na zona oeste, no coração de cada um de nós, que é super importante, então eu fico muito feliz, e está feito esse povo lindo, fazendo parte dessa brincadeira, é uma brincadeira cantante, falante, é uma brincadeira onde o coração da gente começa a pulsar assim, a gente faz que vai chorar, dá uma engolida e volta e fala, é lindo. Essa é a proposta do expressões sonoras da zona sul, número 2. Eu quero um aplauso muito grande para o expressões sonoras número 2. muito obrigado, muito obrigado, esse é o começo, o começo foi em 2015, para quem não lembra, tem aqui ó, para quem se lembra disso aqui ó, quem lembra disso aqui? tem muita gente que se lembra disso aqui, foi onde essa brincadeira, na verdade, essa brincadeira começou lá atrás, depois outra pessoa vai contar onde começou essa brincadeira, onde a gente tirou as pessoas de um certo lugar e se transformou nisso aqui, 2015, foi a coisa mais linda do mundo, foi uma acontecência importantíssima, onde os velhos e os novos amigos se trombaram e a festa foi feita de forma maravilhosa. então tem aqui ainda, opa, eu estou de ponto de cabeça com o cara, tem aqui ainda um pouco do DVD, um pouco do registro que foi feito naquela época, tem alguns ali ó, não tem muitos, não tem para todo mundo, porque tem muita gente aqui hoje né, talvez não tenha para todo mundo, mas quem que se interessar pode pegar sim, e uma contribuição gratuita do jeito que fiz, espontânea, você acha que vale 2 milhões, põe 2 milhões, mas 4,10 centavos também que vai ser bacana, vai estar aí com o PTZ, cadê o PTZ, tá aí? meu parceiro PTZ, tá lá, vamos lá, chave, CDU, C point, quem quiser só levantar a mão, depois, 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 negócio depois, agora é a festa, agora é a hora da gente mexer com o coração da gente, que é a coisa mais importante do mundo, a gente começou a fazer um projeto no sentido de estar resgatando alguns valores musicais que existem na Zona Sul desde 1970 em Guaraná de Rolha muito tempo atrás muito tempo atrás e essas pessoas, algum deles estiveram aqui ontem por exemplo, quem não veio ontem perdeu Mamorra máxima culpa com o Pedrão Pedrão no vocal, né? eles se juntaram novamente Mamorra era um cara que aquele palanquinho de aportar barco na represa sabe, que eu não sei como é que chama ele pegou um pier no meio da represa assim, pôs caixa de som pôs a banda lixo de luxo lá na época em 1970 em Guaraná de Rolha e fez um som maluco, tudo fumando maconha lá de cá e olhando aquela represa, aquele som aquele rock and roll veio ontem aqui uma morra e foi a coisa mais linda, tocando aquele rock pesado, muito bacana então, teve pessoas que que vão estar aqui daqui a pouco e eu vou falar depois que são antes disso que deixaram de ser zona nele, zona sul, zona norte zona o que foi? não sei qualquer zona e essas pessoas são importantes mais importante de tudo é vocês estarem fazendo parte dessa nossa festa desse nosso encontro sejam bem-vindos ao nosso encontro ao nosso coração à nossa canção à nossa palavra à nossa música eu quero chamar um cara que é parceiro meu de 80 em Guaraná de Rolha também e ele teve essa ideia lá atrás que é o Mauro Scarpe pra ele falar aqui um pouquinho do que foi essa ideia maluca porque o Mauro o Mauro é o seguinte o Mauro é aquele cara que tem umas ideias malucas e eu gosto das ideias malucas dele assina embaixo e a gente cria outras ideias mais doidas ainda por favor, Mauro obrigado Márcio boa noite a todas e todos muito bem-vindas e muito bem-vindas é uma alegria muito grande estar aqui e na verdade eu acho que conheço quase todo mundo que está aqui todo mundo sabe que eu falo pelos cotovelos então não vou falar prometo que não vou falar muito não mas assim como é que nasceu essa história a gente aqui desde 2006 sempre foi metido com o movimento ambientalista aqui e desde 2006 nós fazemos um evento chamado Abraço Guarapiranga que rola aí no Parque da Barragem na Avenida Atlântica em 2008 nós fizemos um evento muito bonito grandão uma estrutura bacana e tudo mais e assim tinha que ter artista para tocar e aí vamos lá estamos conversando com o Zé Márcio escalamos o Zé Márcio Eufra Modesto Salomão Braga Plínio Secanec mas era um bando de gente e aí o Márcio e o Salomão depois do evento depois do evento não porque estava um frio danado nós inventamos de fazer o evento o dia inteiro foi um gelo ao lado da represa do Guarapiranga assim frio e garoando e ficaram tirando uma de mim dizendo que eu tinha tirado um bando de gente das catacumbas para usar a expressão do Márcio e aí nessa conversa saiu a seguinte ideia por que a gente não junta todo mundo cadê Nonô cadê o Caroço enfim aí começou a vir mais um bando de nomes e ficou a coisa na cabeça martelando para importar a história em 2015 foi reinaugurado o teatro e a ideia era o seguinte vamos juntar todo mundo mas vamos fazer alguma coisa que não seja aqui vamos fazer em um teatro bacana vamos reivindicar o espaço que é nosso vamos para o Teatro Pauleiro todo mundo aqui dessa região sabe que é uma baita referência e um baita teatro o Teatro Pauleiro foi reformado inteirinho totalmente restaurado e hoje é um dos melhores teatros de São Paulo não deve nada para o Teatro Municipal por exemplo e foi reinaugurado em 2015 e lá em 2015 na reinauguração eu chamei de lado o Nabil Bondur então secretário municipal de cultura e contei a história para ele mas a gente quer fazer aqui vamos fazer claro vamos fazer mas tem que conseguir recurso batalhamos o recurso não saiu o recurso e nós fizemos na marra o de 2015 e ficamos muito tristes porque não saiu o recurso e foi complicado foi difícil e desde então a gente está batalhando 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 para emplacar com expressões sonoras e tem um monte de ideia vamos juntar o pessoal da velha guarda com a nova guarda enfim tem um monte de coisa não vou ficar aqui falando desde então a gente está batalhando para repetir e conseguimos repetir esse ano e por que que ninguém foi avisado com antecedência por causa que tem uma história toda de uma burocracia gigantesca nós ficamos sabendo na segunda-feira finalzão da tarde que ia ter o evento ou seja ia ser publicado no dia seguinte no diário oficial a liberação do evento o dia seguinte era o dia do evento enfim mas vamos lá e a gente quer saber o que vamos fazer e estamos aqui muito obrigado gente as pessoas às vezes não tem noção do que é foda fazer um evento gente juntar um monte de gente e pagar essa gente porque infelizmente os músicos os artistas pelo menos os que estão aqui tem um defeito muito sério muito sério eles acordam de manhã tomam café comem pão maçã chega na hora do almoço eles querem almoçar todos os dias e eles pagam conta eu diria eu não sei o que fazer eu já falei para eles pararem de fazer essas coisas mas eles não param então essa questão da grana é uma coisa muito séria mas eu não vim aqui para falar de fome nem de gente que jem por essa vida fora pode conseguir um pedacinho de pão ou um pedacinho de chão eu não vim aqui para falar da seca do sertão que se esturricou nos olhos daquele que chora e nem tão pouco dizer daquela dor que um caboclo sente aqui dentro do peito quando perde a canaria que escolheu para ser a sua companheira de aurora eu vim aqui vós me seis me dê licença para falar de cultura popular e para falar e para falar de cultura popular eu vou chamar um cabra aqui que ele faz sarau porque a gente também faz sarau para caramba tem sarau das águas sarau clamarte quinto em movimento sarau do grajaú vários saraus e esse cara é uma pessoa muito importante que é o cara do sarau clamarte é o casulo que eu queria que ele viesse aqui para falar sobre um tema que é o tema do dia de hoje nos abençoando também com uma poesia casulo por favor venha para esse microfone boa noite Zé satisfação eu não sou um preto retinto mas eu considero um homem negro eu estou aqui para fazer algumas poesias no dia de hoje a gente vive em bate nesses últimos tempos tempos sombrios nessa situação política onde o racismo ficou mais exacerbado e em muitos desses embates com pessoas que não respeitam o lugar de fala e tal e acaba chamando tudo de mimimi e em um desses embates eu escrevi um poema curtinho usando as notas musicais para responder a ideia do mimimi já que o mi é uma nota também aí tudo eles tendem a simplificar isso é mimimi aquilo é mimimi então vou abrir com esse poema depois faço mais uma fala e mais um poema certo Zé Massa é assim chama tom sobre tom quando o povo negro vem falar de si exigindo respeito e solidariedade tem um dó do branco racista que acha tudo mimimi o outro chama Mano Seio inclusive foi gravado por uma grande amiga ela transformou isso em música e eu faço de um jeito próprio assim meio toada Mano Seio as notas musicais podem até sumir se espalhar pelo amor é quando o negro toca pra outra nota nascer novamente no espaço se perder e se achar nos dedos negros no tatu no tambor provando que samba, reggae jazz blues tem digitais da cor se não dão ouvido pros meus ritmos saco do meu birimbau e no campo da capoeira jingo sobre a cruz passei testemunhando os maracatus porque sei que couro curtido esticado no tronco oco da árvore faz crioulo chorar no tom com saudade de mãe áfrica em dialeto e batuco invoca os orixás em nome de oxalá para vos abençoar zumbizando eu vou zumbizando eu vou vou tocando o meu tambor zumbizando eu vou zumbizando eu vou pro meu santo protetor obrigado em muitos desses embates também as pessoas são contra as cotas né e aí em resposta também a um desses grupos é uma das pessoas nesses grupos de embates políticos ah porque a cota é uma esmola que não sei o que que é é vergonha porque todo mundo é igual assim papo furado né dos racistas aí eu respondi assim é eu acho que a cota é o pagamento mínimo de uma fatura de um cartão de crédito sem limite chamado escravo card que foi usado pelos brancos pelos europeus por um monte de gente ruim né gente sem consciência humana né quer dizer o pessoal fala de consciência humana dia da consciência humana se houvesse a consciência humana não teriam feito isso durante trezentos e poucos anos né contra o povo negro então como usaram esse cartão chamado escravo card durante trezentos e tantos anos hoje em dia esse pagamento mínimo das cotas que já é alguma coisa né é que eles são contra esse pagamento mínimo imagina se fosse pagar a dívida histórica que tem com o povo negro é isso aí muito obrigado bom show a todos obrigado com a Júlia obrigado com o meu governo uma figura muito importante aqui na zona sul com as questões do Sarau que é um movimento cultural muito grande vem me acudir embala água na ladeira pra poder subir ó minha santa pabra vem me acudir orixacha de relâmbuê orixacha de relâmbuá orixacha de relâmbuê orixacha de relâmbuá e um movimento Legenda Adriana Zanotto